No vídeo de hoje nós vamos fazer o inimigo oculto da Elo E pra participar desse vídeo eu convidei as pessoas que eu menos gosto A produção colocou vários balões na parede E nós vamos estourar eles com esse super laser Dentro de cada um deles tem o nome de uma pessoa diferente Eu vou começar Vamos lá, eu vou mirar nesse aqui Uh, tá Eu fiquei com... Ah, eu acho que eu já sei o que eu vou dar pra essa pessoa Agora é minha vez e... deixa eu ver... Vou nesse aqui, ó, nesse aqui Vamos ver quem eu tirei Ah Bom, eu só vou saber o que eu vou dar de presente depois que eu descobrir quem é a pessoa, né Porque as ideias são muitas Vamos lá, deixa eu ver, acho que eu vou naquele ali, ó Ah, deixa eu ver, cadê? Papel, papel Ah, deixa eu ver quem eu tirei e... Ah, essa pessoa vai ter o que ela merece É minha vez e eu vou bem nesse daqui do meio, ó Deixa eu ver quem eu tirei Tomara que eu tirei a pessoa da hora Vamos lá, laser Agora é minha vez E eu vou nesse balão E meu inimigo oculto Caramba, caramba Pior que eu gosto dessa pessoa Tá A partir de agora, cada participante terá uma hora pra desenvolver o seu presente Nossa Que será? Ó, como é um inimigo oculto Eu não vou pra longe gastar dinheiro pra poder dar um presente ruim pro meu inimigo oculto Então eu vou pegar esta maleta que eu encontrei aqui dentro desta lata de lixo, inclusive Ai, vai ser ruim que tá nela aqui E o presente do meu amigo oculto já está aqui dentro Já preparei tudo Vai ser doido demais Eu cheguei aqui agora numa farmácia Porque a minha ideia é um pouco criativa Como é um inimigo oculto Eu tenho que dar alguma coisa que seja ruim pra pessoa, né? E mano, uma coisa que a gente sempre fez na escola E que eu acho que vai ser muito legal fazer agora É dar simplesmente uma fralda usada Eu tô aqui agora no corredor das fraldas, né? E eu vou escolher uma aqui pra simplesmente deixar ela usada Aí vocês vão perguntar Brennan, você vai usar uma fralda e entregar uma fralda usada? Não é bem assim, tá? É pra parecer que ela tá usada Mas na verdade eu vou colocar Nutella dentro dela, tá ligado? Pra parecer que ela tá usada Mas na verdade é só uma trollagem Vou pegar aqui uma fralda, ó Já encontrei aqui agora a Nutella Agora eu tenho que achar um lugar onde eu vou fazer a trollagem, né? Passar realmente a Nutella E eu quero muito ver a reação da pessoa que eu sorti Gente, acabei de chegar aqui no shopping E eu já pensei o que eu vou comprar pro meu inimigo oculto Por isso eu vim numa loja aqui Que tem uns itens mais baratinhos assim do shopping E eu decidi que eu vou fazer uma trollagem com o meu inimigo Gente, olha só o tanto de coisinha diferente que tem aqui nessa loja Eu comprei simplesmente uma caneta Mas não uma caneta comum É uma caneta que dá choque Mas pra poder funcionar eu preciso colocar uma pilha Vamos abrir aqui Coloca a pilha aqui dentro E agora quem pega na caneta vai tomar um choque Já estou aqui com a minha fralda e tô com a Nutella E agora, vamos Com a fralda aberta, agora eu vou pegar a minha Nutella E eu preciso pegar uma colhercinha A ideia é pegar um pouco de Nutella E passar aqui na fralda Pra simular uma necessidade humana Entendeu? Imagina se você acha uma fralda dessa na rua Tenho certeza que você não ia nem encostar a mão Rapaziada, decidi vir na rua Porque o meu inimigo oculto É simplesmente uma pessoa que gosta muito de tecnologia Então uma coisa que eu tenho que dar pra ele É algo nada tecnológico Tô olhando aqui nas vitrines de alguma loja E mano, essa loja parece perfeita pra eu encontrar algo E olha só rapaziada O que eu encontrei aqui Com certeza um dos celulares mais antigos Que eu já vi na minha vida Esse celular aqui não é nem da época que eu nasci Bom, esse com certeza é o presente perfeito pra ele Ele não vai gostar nada Agora pronto É só eu ir pra casa do Arnaldinho Encontrar com todo mundo E pra piorar ainda o nosso presente Eu vou simplesmente tirar a bateria dele Sem bateria esse celular antigo nem liga pra ninguém A pessoa que eu tirei no amigo oculto Ela é uma pessoa que... Digamos que ela tem bafo Se você já tem uma noção de quem eu tirei Deixa aqui nos comentários Dessa forma eu pensei em comprar alguma coisa Que tivesse a ver com higiene bucal Mas de uma forma diferente Porque inimigo oculto você não dá um presente bom Geralmente a gente sempre dá um presente bem trollado Pra começar Eu encontrei uma escova de dente Que tá custando apenas 4 reais E vai ser essa aqui que eu vou comprar E além disso eu vou comprar também Um enxaguante bucal na cor vermelha Porque a minha ideia vai ser Substituir esse enxaguante todo Por alguma coisa bem zoada Galera, é o seguinte Meu inimigo oculto Ele é um pouco desprovido de cabelo Sabe? Então porém eu encontrei uma loja Que eu acho que vai ter o presente ideal Pra essa pessoa, mano Galera, eu fui ali na primeira loja Não achei, aí eu andei mais um pouquinho Tinha uma loja aqui Peraí, deixa eu tirar aqui da sacola Olha o que eu comprei Pro meu amigo oculto, mano Aliás, amigo não O inimigo Eu acho que foi uma ótima escolha Pro meu inimigo oculto Agora que eu já comprei o presente Pro amigo oculto Eu acho que eu preciso Uma trollada a mais Isso aqui é uma escova novinha E a primeira coisa que eu vou fazer Agora vai ser simplesmente Deixar ela com um aspecto bem velho Pra começar Eu vou limpar toda a sujeira Do chão da minha casa Com essa escova desse jeito Vou limpar também, ó Toda a sujeira da roda Do meu corvete Eu quero deixar a roda bem limpinha Essa parede com ovo Eu também acho que precisa De um trato com essa escova Eu acho que a escova Tá perfeita pro meu inimigo oculto Próximo passo Vai ser simplesmente Mudar o conteúdo Desse enxagante bocado E agora eu vou substituir Por molho de pimenta Desse jeito Completei com um pouquinho de água Mas mesmo assim Vai ficar muito ardido E olha só Parece que eu nem mudei o conteúdo Demorou um pouquinho Mas pelo visto O presente de todos os participantes Foram comprados Cada rodada Um participante vai vir na frente da árvore Vai pegar seu presente E vai ter que dar dicas Pros outros participantes Tentarem adivinhar Quem que ele tirou Inclusive Quem quer começar? Eu não quero não Não quero mais não É você Tá bom O meu inimigo oculto Ele fede Ó E eu não pode ser Porque eu tô cheiroso Que só É, é O Marcelinho tá cheiroso Eu tô cheiroso também Eu acho que é o Piel Só porque eu soltei em pum Lá gente Pelo amor de Deus Além de ser fedorento Meu amigo oculto Ele tem o cabelo colorido E tem caspa Por que que vocês estão olhando pra mim O Vini também tem cabelo colorido Ah, o meu é discolorido Dá na mesma E além disso Meu inimigo oculto Ele é bafudo Eu sou bom no bafo Mas eu não tenho bafo Tem sim Ah, tá bom Deve ser eu sim Bom Luiz Você tem razão É você Toma aqui o seu inimigo oculto É, bem engraçadinho né Não acredito nisso aqui mano Uma escova de dente Que enxaguante bucal Mano Essa escova de dente aqui Tá usada E com certeza não fui eu que usei Pelo menos esse enxaguante bucal Deve dar pra usar Vou colocar um pouquinho De enxaguante bucal aqui ó O Enaudinho Posso pimenta nisso aqui Você vai ver Enaudinho E esse aqui é meu presente Pro meu inimigo oculto O telefone Isso mesmo Um telefone de última geração Porque o meu inimigo oculto Adora tecnologia Ah, eu gosto de tecnologia Eu também Eu acho que todo mundo gosta de tecnologia Ah, eu não gosto de tecnologia Eu gosto até de futebol O meu inimigo oculto nunca comprou um tênis O meu inimigo oculto tem uma tatuagem de música no pescoço E é o pior cantor que eu já vi Sou eu Mas eu canto bem, viu Tá, pelo menos É um iPhone É, tá aí É, no caso A caixa é do iPhone, né É, a caixa é do iPhone E o que é isso aqui? Celular de maior Última geração Mas o que ele faz? Liga Ah, mas cadê a tela dele? Ah, ele não vai ligar Porque eu tirei a bateria Tá, mas cadê a tela dele? Aqui a tela, aqui Aqui os números Aqui você diz Acho que isso aqui não vai servir pra nada Tá, enfim Agora é minha vez Meu inimigo oculto matricula todo ano na academia e nunca vai Matricula na academia e nunca vai? Ué, passa aí, velho Meu inimigo oculto também é o pior jogador de Fortnite que eu já vi na minha vida É, eu sou péssimo no Fortnite Será que sou eu? Obviamente que não sou eu Jogo pra caramba Meu amigo oculto é tão alto, mas tão alto Que ele é sempre o primeiro a saber que tá chovendo Ah, sou eu É porque a chuva cai em mim Porque eu sou mais alto, entendeu? Ah, sou eu Ah, Breni Tamo junto, mas eu Eu sou ótimo no Fortnite É, há controvérsias Toma, seu presente Que sacola que é essa? Pera, parece um saco de lixo Que que é isso, Breni? Então, é o que você merece Que eu mereço? Chocolate O meu inimigo oculto joga bola muito mal Com certeza não sou eu Sou o melhor jogador da El Melhor também não, né, Vini? Eu tô aqui O meu inimigo oculto só usa roupa esportiva Só usa roupa esportiva? Vai, pode ser eu Ahn... É, eu só não tô aceitando o joga bola mal Mas pode ser eu O meu inimigo oculto torce para um time da cor verde Ah, eu sou americano Só pode ser eu É você, Vini É pra você, cara É uma caneta Ah, inclusive eu gosto de dar isso aqui jogando bola É pra você dar autógrafos Ah, tá Entendeu? Caraca, Bel, mas era inimigo oculto Uma caneta, pô Mó bonita É uma caneta, cara Curtiu? Gostei demais Mas não consegue tirar do plástico, não Calma aí que tá difícil Tá bem embalada Caramba, bonita a caneta Por que que ela dá choque? Porque é uma caneta de choque Horrível esse presente Caneta de choque Falta de criatividade Sem graça Agora é minha vez de dar meu presente Meu inimigo oculto grava vídeo pro canal Você é vacilado? Aparece Meu inimigozinho ocultinho termina com o inho É, é Naldinho? O meu é Luizinho, não é Luizinho É Marcelinho, Marcelinho, é Marcelinho Meu inimigo oculto não tem telhado, é invertido Tem muito aqui e nada em cima Sou eu, eu não tenho cabelo mesmo E como eu não sou inimigo dele, sou muito amigo Eu resolvi seus problemas, Marcelinho Tá me zoando então porque eu sou calvo, é isso? Não, eu só quero te deixar um pouco mais bonito Ficou bom? É, isso Agora eu só não tô enxergando um pouco Mas só dá uma olhada aqui E aí, agora? Gostou, curtiu? Perfeito Inclusive esse boné vai ficar pra mim Oxi Bom, o meu inimigo oculto é uma pessoa especial Ah, fala sério Jura, né, Fussiã, todo mundo O meu inimigo oculto faz parte do canal do Enaldinho Eu sei que sou eu O meu inimigo oculto não só grava no canal do Enaldinho Como ele é o Enaldinho Sou eu Claro que não, Biel Eu acho que não tem outro Enaldinho aqui, né Então deve ser eu Caramba, espero que você goste do seu presente A embalagem é toda de um especial Então tá aqui, ó Obrigado Ah, que nada, rapaz Deixa eu ver E... Caramba, pra quem não sabe Marcelinho é o editor do canal E pelo visto ele me deu um presente Que são 100 vídeos de graça Que eu não vou ter que pagar ele É, não Na verdade é que daqui pra frente Você vai ficar 100 vídeos no seu canal É, se vocês não quiserem ficar 100 vídeos no canal Deixa o seu like e se inscreve Que amanhã eu posso soltar mais algum Tchau, tchau